Toda, toda mulher, gosta de ser bem tratada Principalmente na cama, onde ela se senta Ela se sente satisfeita com a beira do meu Deus Só ela é grovã que crime de nós Bala escatocada e burra no teu buracão Não me escuri, vem devagar Bala escatocada e burra no teu buracão Não me escuri, vem devagar Bala escatocada e burra no teu buracão É dia de baile, minha tropa tá na pista É dia de baile, minha tropa tá na pista Vem cheia de fogo, rebolou na xeriquinha O tipo de amor, pois você só amiguinha Com o teu mão tem que ir e fazer uma disputaria Com o teu mão tem que ir e fazer uma disputaria 20 4 horas por dia, então senta vai novinha O tipo de amor, que engraçou porque você só tem que ir e fazer uma disputaria Ezenda mache que tem que ir e fazer uma disputaria Calupa, 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 calupa GALOPA 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 DJ MENOR DA BIRRA VAMO VAMO ESEGUTAMOS CARA É O LEA DE FRENTE DE BH É O DJ SUB GALOPA 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 GALOPA